Fala meus amigos, hoje vou fazer mais uma pescaria, vamos ver se a gente consegue pegar uns robalhinhos hoje eu vim aqui na praia brava, canto da brava que teoricamente seria o canto da praia dos amores e vamos ver o que a gente consegue, tem um riozinho ali, ele não é muito grande, é um riozinho bem pequeno que ali eu já peguei alguns robalhinhos, inclusive até foi um flash bonito uma vez, faz tempo se eu achar a foto eu ponho aí pra vocês olharem, pra vocês verem a foto do peixe então vamos ver o que dá pra fazer ali, vou dar uns arremessos, vamos chegar agora, não sei se a condição é boa porque hoje tá entrando uma frente fria, e aí acredito que vai estar com um pouco de vento ontem também de noite choveu, então vamos ver como que vai ser essa, como que vai estar a condição ainda não cheguei lá pra dar uma olhada, bem, acompanhem eu aí e vamos ao vídeo nossa, que madeira suja, mas é algum óleo, alguma coisa que tá caindo ali ó entrando a onda agora aqui ó, ó entrou, entrou, vem meu pequeno, nossa senhora, a onda entrou aqui ó, molhou tudo meu pé e olha quem apareceu, olha só, deixa eu temperar esse meu bichinho, ó lá ah meu amigo, às vezes acontece de aparecer né, tá bem branquinho, olha tem umas marcas de rede tarrafa, certeza que alguma coisa quase se lascou né, pois olha tem alguma coisa batendo aqui na frente aqui hein, vamos ver aqui sempre tem uns robalhinhos pequenininhos, brevinha, flechinha vamos aguardar aqui ó, às vezes sai alguma coisa interessante vamos lá gente, agora arriscar com essa isquinha aqui ó, é uma isquinha bem, pelo menos preferida minha isso aqui não tem erro cara, vamos ver se sai alguma coisa ó, varinha de 8 libras essa aqui é uma DEF, essa marca aqui é uma marca diferente, uma 6, 7, 8 libras, de 4 a 8 libras varinha são bem boa assim, bem rapidinha, bem levinha vamos ver agora né, varinha aí que para isca artificial ultra light assim, ou light ela serve bem até para as crankers né, as iscas hard né, ou iscas duras, ela também vai muito bem, arremessa muito bem então é bem interessante, é uma varinha bem versátil, você pode botar a isquinha mais leve ó, que você consegue arremessar vamos ver aqui oi oi ó pequenininha mas veio assim ó ó me dá né, mais um hein, ó lá ó ó lá ó lá oxa themina ó engoliu a isca vai mordeu bonita ó ó lá pequenininha né, muito Oi gente, foi isso ai meu amigo, vai para a vida Ui, quase Caramba, perdi uma batida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Calma Calma Ó Aí ó Mais um aqui Bonitinho Pequenininho Vai Briguentinho esse aqui Quase me escapa Vamos lá Soltar na água aqui Vamos ver ele vir aqui Vai Vai filho Vai Vai embora Foi-se É um foguete Entrou mais um Eeeh Lombriguinha Ó lá Mais um pequenininho Engoliu aí esse caminho Ó Mas olha só que audácia desse cara Vem aqui Calma Ó lá Ó lá Piquenininho Sem vergonha Vou mostrar pra câmera aqui Ó lá gente Mais um aqui E ó a isca Ó a isca Comeu inteira Toquinho de gente Mas Tem ação Aqui é um lugarzinho Que sempre sai alguma coisinha legal Já peguei peixe grande Tá Só que Tem vezes que é complicado De sair o grande Aí ó Vai embora Vai filho Vai pra água Fala meus amigos É isso aí Pescaria hoje Vocês viram ali É só sair o peixinho pequeno mesmo Um robalhinho bem miudinho Ali é um lugarzinho bacana Só que eu cheguei muito tarde No final do dia E então Já escureceu rápido Aí parou a ação deles Mas Enquanto tava dia Tava tendo uma ação legal Assim né Jogava ali Você via movimento na água Mas Eu quero ver se eu filmo outro dia Numa condição melhor Ali De dia De manhã cedo Talvez seja até melhor Pelo menos vocês viram né Qualquer curso d'água aí Que toque o mar Sempre vai ter um robalhinho Vai ter algum peixinho Pra gente capturar Então Hoje eu quis trazer esse vídeo aí né Essa Pescaria nesse rio né No riozinho aqui Eu não sei como que ele se chama Mas é um riozinho Aqui na Praia dos Amores né Então Já tive várias Capturas ali E hoje Eu consegui filmar pra vocês aí Então é isso meus amigos Agradeço aí novamente Por estarem assistindo meu vídeo Né Espero que vocês curtam Né E Tenham se divertido ali Obrigado novamente E espero vocês no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend